Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, os reguladores do mercado global estão planejando lançar um órgão conjunto único no próximo ano para regular melhor as regras globais de criptomoedas. Conforme noticiou a Reuters, a presidente da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários disse que o boom das moedas digitais é uma das três principais áreas de foco das autoridades ao lado da Covid-19 em mudanças climáticas. Entre outras coisas, ela mencionou a segurança cibernética e a falta de transparência no mundo das criptomoedas como os principais riscos que os reguladores precisam se atentar. O recente crash no mercado de criptoativos com o colapso do ecossistema Terra Luna movimentou ainda mais as autoridades e os reguladores de diversos países do mundo nessa semana no que diz respeito aos eventuais riscos dos ativos digitais e a ausência de uma regulamentação abrangente. O presidente do comitê bancário do cenário, por exemplo, pediu aos legisladores dos Estados Unidos que endureçam as regulamentações das criptomoedas. De acordo com a presidente da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, um grupo global para alinhar as regras dos criptoativos é claramente necessário. Como por exemplo citou várias configurações já em vigor para o financiamento contra as mudanças climáticas, incluindo o subgrupo do G20. Não há nada assim para as criptomoedas no momento, disse a presidente, que também é CEO da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong. Para Tali Greenberg, chefe de desenvolvimento de negócios da Allnodes, a regulamentação pode ser favorável aos investidores. As regulamentações surgirão e terão que surgir em algum momento e isso estabilizaria ainda mais o mercado, disse Greenberg. Quem está também pretendendo impor regras rígidas para o mercado cripto é a Comissão Europeia, que está considerando introduzir severas restrições ao uso em larga escala de stablecoins. Fontes disseram que a Comissão quer exigir que a emissão de moedas estáveis seja interrompida quando limites forem alcançados. E de acordo com os planos, os reguladores podem ordenar que os emissores de stablecoins superiores a 211 milhões em valor de mercado e com mais de 1 milhão de transações diárias interrompam as emissões até que esses números voltem a ficar abaixo dos limites. E bom, meus amigos, essa história de criação de órgão regulador de criptomoedas não é mais novidade, mas isso está acelerando o ritmo cada vez mais e mais cedo ou mais tarde vai sair. E o que isso significa? Significa nada mais do que mais intromissão estatal a nível extranacional, se assim eu posso dizer, e a um nível maior de controle envolvendo até um órgão global a nível FMI ou ONU com tipos de agressividade maiores. E isso é até pior do que o nosso próprio Estado querendo nos restringir. O engraçado de tudo isso é que não tem ninguém relacionado ao Estado preocupado com a emissão de dinheiro do nada, mas estão preocupados com as stablecoins se essas estão emitindo novas moedas estáveis além da conta. É o último estágio da hipocrisia e eu encerro por aqui, muito obrigada por terem assistido e até mais.